Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente, todo mês a gente está visitando aqui essa comunidade, que é chamado de Capadócia ou... ou... não é o nome aqui, rapaz. Eu conheço como Capadócia, mas tem gente que chama de Pinheirinho, acho que é uma homenagem àquele bairro lá de São Paulo. Então as mães estão ali, vocês estão vendo, todo mundo de máscara, meu irmão está ali entregando, a gente trouxe hoje 23 cestas, a gente já tem uma lista de 20 famílias que a gente atende todo mês, mas quando a gente consegue mais cestas, como foi esse mês, a gente vai sair para entregar para mais 3 famílias. É pouca coisa, mas ajuda muito, né? É uma comunidade muito simples, uma comunidade que precisa muito, né? E a gente está aqui todo mês, esse é mais um mês de entrega de... entrega de... de cesta, tá bom? Estamos na luta aqui, ali é a casa da Francinete, ali atrás, casa simples, tá bom? Tá bom? O Resistência Contemporânea, aqui no bairro Pinheirinho, também conhecido como Capadócia, na periferia de Palmas, tá? Vocês estão observando que são ruas ainda sem calçamento, sem esgoto. Nesse momento está ventando muito, imagina como as casas ficam sujas, né? Muito rapidamente. Grande maioria são casas muito simples, essa é uma casa boa, tá vendo? Mas a maioria são casas pequenas, como essas aqui, né? Tá vendo? Isso aqui é uma residência, chama isso aqui de residência, é um trabalhador. Nesse momento, essa família de trabalhadores que mora aqui, deve estar lá no centro trabalhando. Tá aqui, ó, tá fechado, tem o cadeado lá, ó. Né? Então tá aqui, ó, e as mães aqui, ó, aguardando a entrega das cestas, né? Estão recebendo as cestas, tá bom? Beleza? Então tá aqui a galera, é apenas pra gente registrar esse trabalho que a gente tá fazendo com essas famílias. Desde o mês de abril, abril, maio, junho, julho. É o quarto mês, né? É uma pequena ajuda, não é nada que transforme nada, é apenas pra alimentar por alguns dias, tá? E o povo tá chegando aqui pra receber. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal, nós estamos na luta, hein? Tudo de bom.